Doutor, então, qual a diferença de prevenção primária e secundária? A secundária é a mamografia normalmente. A secundária é quando você visa o diagnóstico precoce de uma doença. Então, no caso do câncer de mama, o exame preconizado é mamografia, como nós já mostramos. Perfeito. Agora, a prevenção primária é evitar que a paciente venha a ter a doença. Nós sabemos que hoje a chance da mulher ter o câncer de mama na vida até os 80 anos é de 1 em 8. Então, é uma incidência muito elevada. Então, nós temos que buscar métodos de tentar evitar que ela venha a desenvolver o câncer. Quais são? Então, nós temos que pensar principalmente em qualidade de vida, buscando dieta, exercício, perda de peso, manutenção do peso sempre constante e evitar o uso de drogas, principalmente o álcool, como foi discutido anteriormente, que pode aumentar o risco do câncer de mama. Chegou uma pergunta da Júlia Santos. A partir de que idade devemos fazer a prevenção? Então, a prevenção do câncer de mama com a mamografia deve ser realizada a partir dos 40 anos, anualmente. Até que idade? Até os 70 ou a depender da expectativa de vida dessa paciente. Se você tem uma paciente que chega aos 70 anos de idade e você percebe que ela vai ter uma longevidade de 80, 90 anos, você pode até espaçar a mamografia, mas continua fazendo o exame mamográfico. Mas no caso da Júlia, que é uma menina, o que ela pode fazer desde já? Ela que é uma menina. Primeira coisa, nós sabemos, por estudos já publicados em revistas de alto impacto, que o ganho de peso a partir dos 18 anos de idade, aquela menina que tem um peso normal e ganha 25 quilos ao longo da vida, ela aumenta em 50% a chance de câncer de mama. Muito mais importante que o sutiã. Então, ela manter o peso seria muito importante. Nada de fumar. Segunda informação importante é o exercício. Então, o exercício, mesmo que recreativo, exercício mesmo que recreativo, é saudável e diminui a chance de câncer de mama em 50%. É mesmo, doutor. Então, são coisas que você faz, que só te traz qualidade de vida de forma geral e vai impactar insignificantemente sobre o câncer de mama. Então, e cigarro nem pensar, né, doutor? O cigarro nem pensar como um todo. Quando nós pensamos em câncer de mama, ele aumenta o risco do câncer de mama nas tabagistas severas, aquelas que vão muito. E aumenta 80% o risco. Nossa. Mas, nas tabagistas severas. Mas, mais importante que o cigarro é o álcool, que vocês discutiram anteriormente. O álcool, o risco do câncer de mama aumenta de uma forma dose dependente. Dose, desculpa, dose dependente. Quanto maior o número de doses, maior o risco do câncer de mama. Chegando a aumentar em 300% o risco de câncer de mama nas usuárias de destilados. Então, são formas de você prevenir tão simples, que vai gerar, vai trazer um benefício para a economia da saúde de forma tão global, que não tem por que não fazer. Concordo plenamente. E, em contrapartida, o uso do sutiã, que só embeleza as mamas das mulheres, por que não usá-lo? Não é por que discutir isso, que é algo que não tem tanto impacto na qualidade de vida. Tem outra pergunta, agora, de um homem, o Cláudio Carvalho. Tenho filhas e gostaria de saber se sutiã apertado pode gerar algum problema de saúde. O único problema do sutiã apertado seria a compressão das estruturas musculares e nervosas. Então, isso poderia determinar o quê? Uma neurite, que seria uma inflamação dos nervos, uma miosite, inflamação muscular, e que pode trazer dor e desconforto. Desconforto, sem dúvida. Mas não em relação com doenças malignas. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. O senhor gostaria de deixar algum site, alguma informação em fonte segura? Não, então, eu acho que se você busca informações em fontes seguras, você tem que acessar o site da Sociedade Brasileira de Mastrologia. Qual que é o site? Eu não sei de cor, mas se você digitar Sociedade Brasileira de Mastrologia, em qualquer site de pesquisa, você vai encontrar. Ou se você domina a língua inglesa, você pode entrar no site do NCI ou do NCCN, que são órgãos americanos que também vinculam informações muito seguras. Perfeito, doutor. Muitíssimo obrigada. Eu que te agradeço. Prazer enorme recebê-lo aqui. Obrigada.